Quando falamos de utopia Não é só um pensamento esperançado Imaginando algo que nunca vai acontecer Queremos dizer que quando um homem começou A trabalhar e a fazer projetos para o futuro E o mero facto de ele estar a trabalhar isso É já qualquer coisa de real e construtivo A trabalhar e a fazer projetos para o futuro Não sabemos se o seu projeto será plenamente realizado Mas sabemos que se um homem está hoje a trabalhar para amanhã Então isso influencia a sua vida e a vida dos outros É isto que utopia significa para nós Música 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 Música